O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Pecadelas Pô rapaziada, vou tá trazendo tudo pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo Deixar o like e se inscrever no canal Que é muito importante que você faça essa ação aí Vai tá ajudando muito pro meu corre E outra, mano, tem um parceiro meu, tá ligado Que, mano, tá passando dificuldade pra caralho, mano De verdade Tipo assim, filho em casa, pá E, mano, ele não quis ir pra vida errada, né Rapaziadinha, tava fazendo uns corre lá E daí eu dei um conselho pra ele Falei, mano, sai dessa parada aí, mano Que isso aí não é vida Já sabe o resultado E ele abraçou as ideias, mano E decidiu criar um canal de cortes, tá ligado, tropa Então eu vou pedir pra todo o meu público Ajudar o cara, tropa Só que o cara, o primeiro link da descrição Vai se inscrever no canal dele também Vai tá deixando o morno fortão, tá ligado Então eu vou pra cima Mandar essa força pro amigo aí Valeu, tropa Então é mais ou menos isso Agora vamos seguir na sequência aqui Rapaziadinha, o PK delas, tá ligado Tava com duas minas na rua E foi preso por atentado ao pudor Pra quem não sabe, rapaziadinha Fazer, tipo assim, sexo em local público É considerado um crime, né E ele tava fazendo isso com duas minas E acabou se ferrando ali pela polícia E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Meio que censurada, né Porque o YouTube não deixa Mas enfim Pega sua visão Segura ali, ó O PK delas acabou de ser parado aqui, ó Caralho, irmão Que enquadra lá Que isso, irmão Caralho Caralho, PK delas agora aqui, ó Acabou de ser parado pela polícia Caralho Que vergonha, irmão Agora, minha tropa Eu vou colocar o jovem Dex falando dos tempos difíceis dele na roça Tá ligado Que, pô, geral Eu aproprava ele Era foda Eu vou botar ele falando aqui Porra, eu morava na roça também, né, mano Nessa fase da minha vida Assim que eu comecei a trampar Botar a cara a tapa Eu era muito julgado, né, mano A galera tirava onda com a minha cara mesmo, pio Eu te dava risada na minha cara Assim na minha frente Me chamava de doido Porque a galera não entende, mano Tipo assim Povo de roça, mano Não entende, tá ligado Muitas coisas são É uma parada que ainda tá muito longe da realidade deles, tá ligado Então eles acham que é doidice, pá, etc Mas, graças a Deus, mano Eu consegui reverter isso, né Hoje em dia A molecadinha lá da roça Toda me idolatra, mano Os pivetinhos novos Se ligou? Eu passo na esquina Tá tocando minhas músicas Tá tocando trap Sacou, mano A parada reverteu Hoje eu sou visto como ídolo na minha quebrada, tá ligado Mas era foda, mano No início Então, mas Nem em casa Como que foi esse início Pra você chegar pra eles e falar Ó Vou cantar hip hop Vamos dizer assim Mano Porra de hip hop Que? Eu cheguei e falei Eu vou cantar hip hop Vou viver do hip hop E fechou lá E eles? E eles não gostaram Mas foda-se É isso? É isso É meu sonho, mano Tá ligado? Tipo assim Como eu falei, meu Pitty Eu já sabia que ia virar, mano Eu nasci predestinado, tá ligado? Eles não gostavam Não, tem que estudar Que porra de estudar, meu irmão? Eu Pulava muro do colégio Meu pai era o porteiro do colégio na época Meu pai ficava indignado Que maluco pulava o muro O pai não era o porteiro Porque, mano, era foda, pô Porque a galera me humilhava muito, tá ligado, mano? Eu não me sentia bem, tá ligado? Tipo assim Eu sou um cara, mano Que é como Einstein falou, tá ligado? Se você julgar um peixe Pela capacidade dele De subir em uma árvore Ele vai ser um tolo, mano Pra sempre, tá ligado? Porque peixe nasceu pra nadar, mano Eu nasci pra cantar, mano Eu nasci pra viver a arte, mano Tá ligado? A rapaziadinha tem que estudar mesmo Tem que estudar Tá ótimo, pô Mas eu nasci pra viver a arte, irmão Sacou? Eu quando queria estudar Eu ia estudar música Tá ligado? Eu virava a minha madrugada ali Estudando música Eu não queria saber de porra De matemática Caralho de física Vai te se arrombar, rapaz Eu quero é ouvir música Cantar Estudar música, tá ligado? Minha onda é essa Que cara fenomenal É muito bom, né, mano? Vai te arrombar, cara Mas... Estudar o caralho Mas imagina Sou pai bruto Mas na hora que você começa Mudar de vida É Chegar com carvão em carro Chegar a presente É Amoleceu Amoleceu o coração do homem O homem é outro agora Falei, coroa, peraí Toma logo aqui um HB20, zero, vai Não quero conversa agora Você deu essa mochila pra ele? Não, mochila não Eu dei um HB20 O HB20 é o mesmo preço É o mesmo preço Não, mas HB20 é melhor, né? Porque o cara É um carro, irmão É um carro Meu coroa Mano, meu coroa ficou besta, pô Só faltou dormir dentro do carro, mano A gente tinha um Celtinha, pô Quatro portas Ó 2015 Celtinha caceteira, irmão Nem a tinha Nossa Caceteiro Não tinha A lá, mano Calou do caralho Não tinha nem A, mano Era aquelas válvulas E quando ele ligava ainda Pra não gastar gasolina do carro Era sacana E aí Quando você pegou, você levou pra ele Como que foi? Mano, eu cheguei Eu falei Coroa Vou comprar seu carro Bora lá Aí a gente foi Eu paguei lá a vista na hora Pronto No outro dia eu tava com o carro em casa Besta Só faltou dormir dentro do carro Ah, é bom É doido, né, mano Realização, pô Primeiro eu arrumei minha casinha lá A casinha deles Que eu moro junto com eles Moro com a minha família Arrumei Fiz meu cantinho Que eu dividi a quarto com meu irmão Tá ligado? Que da hora, mano Dividi a quarto com meu irmão E arrumei Subi um ponto Aí fiz meu quarto lá em cima O quarto dele Pá, com banheirinho Fiz uma garagem Pá, deu grau na casa Bote fé Isso Eu acho que artisticamente Isso é a melhor coisa É, mano Pra um artista Tipo, porque a maioria Principalmente cantor, mano É muito difícil Desde o começo A mãe e o pai apoiar É Então você conseguir Dar essa Essa viravolta E poder dar um carro Uma casa É, todo mês Tá ali e falar Mãe, não esquenta mais com nada Tá ligado? Poxa, tu é droga de uma pinte E as feiras agora é Quer o que, mãe? Quer feira de mil conto? De dois mil? Toma Tome Antes era seiscentos contado Ó, vou comprar isso e isso E isso já é anotadinho Pá, agora tá todo mundo de boa em casa, mano Graças a Deus, tá ligado? Pago as contas Tá ligado? Sempre que eles me pedem Sempre que posso Vou lá, pago as contas Pá, ajudo Sempre, tá ligado? Bota a feira em casa Ajudo meus irmãos Ajudo todo mundo em casa E é isso aí, mano Você é mais novo? Hã? Você é mais novo? Não, eu sou mais velho Caralho Eu tenho dois irmãos, pô Tenho um de sete Um que fez sete agora Joãozinho Que é a minha cara, mano Ali vai ser artista também Tu vai ver E tem o Lucas Meu irmão do meio Lucas tem quatorze já Nossa, mano Coloca ele pra cantar também É, ele já fez umas rimas já Por que que o moleque mais novo vai? Você viu você ali? Você tipo, mano Mano, ele é idêntico a mim Tipo o quê? Tipo, ficar ouvindo som Idêntico Ele tem a mesma personalidade que eu A aparência É a minha cara É idêntico a mim, mano Ele vai ser o jovem, jovem É, vai ser o jovem, jovem O Little Dex Vai ser o maior onda E deve ser mó legal Você ver seu irmãozinho Você fala, olha, mano Não, você Você deve ser o ídolo Pro seu irmão assim Máximo Seu irmão deve te olhar, tipo Mano Esse moleque é meu espelho É, pô E tipo assim Eu vejo que Eles me enxergam Como uma figura paterna Tá ligado, mano? Porque outro dia desse Ele foi Traquinou dentro de casa Meu irmão do meio Traquinou dentro de casa O pai não foi dar uma ripa Ele bateu Eu falei na porta do quarto Ô, David Paiu quer me bater Eu que tive que resolver, mano Tipo assim Na minha época Eu caia na madeira, parceiro Eu vou corromar Me madeirar Aqui, ó Não tinha negócio de irmão Mais velho, não Aí Hoje é assim, mano Tipo, é como se eu fosse O homem da casa mesmo Tá ligado? Mó responsa É, pô Mó responsa Mas se ele chegar pra você O mais novo Falar Irmão Deixa eu cantar aí, mano Você vai apoiar Você vai Lógico Lógico Toda hora Vou apoiar Vou dar tudo, mano Porque É assim que É assim que a gente descobre Os gênios, né, mano Sacou? Todo mundo tem um dom, mano Você acha? Todo mundo tem um dom, mano Todo mundo Todo mundo tem um dom, mano Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações E não esquece de compartilhar Pra todo mundo Que vai estar ajudando muito O meu trabalho Valeu, tropa Então é isso Muito obrigado, Paldinha Estamos juntos